O que é que eu tenha feito para ofendê-lo? O que quer que eu tenha feito para levá-lo a fazer isto, eu realmente sinto muito, mas essas pessoas são inocentes. Tirar a vida delas não lhe traria benefício. Então tire a minha e acabe com isso. Não! 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 Acabou! Não! Não! Acabou! Mas você está salva. Nós estamos. Acabou. Não! 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 Não. 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 Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.